E aí, Rafael? Já conseguiu completar seu álbum? Mas é claro! Aí, ó, completinho! Até eu já completei o meu álbum, Gabriel. E você? É claro que eu também já completei, né? Só que eu não trouxe hoje. E vocês, meninas? Eu também já terminei o meu. O meu também tá completo. E o seu, Daniel? Bom, o meu não. Na verdade, tá faltando quase todas. Bom dia, alunos! E aí, preparados pra aula de educação física? Daniel, tá tudo bem? Tô bem, professor. Não, professor, ele não tá bem. Professor, ele contou pra gente que ele foi o único que não conseguiu completar o álbum da Copa. É isso, Daniel. Fica triste, não. Já, já, você consegue completar seu álbum. Ah, olha só. Eu tenho umas repetidas aqui, ó. Você quer? Pode ficar pra você. É sério, professor? É, Daniel. Pega pra você. Nossa. Vinícius Júnior, Casimiro, Neymar. Caraca, professor, tem o Neymar, valeu. E é isso, gente. Todo mundo aqui deve ter figurinhas repetidas. Então, quem puder, dá as figurinhas repetidas pro Daniel. Boa ideia, Camila. Olha, Daniel, eu tenho essas repetidas aqui, ó. Essa, essa aqui e essa também. Valeu, Amanda. É... Essas são as repetidas que eu tenho, Daniel. Pode ficar. Obrigado, Gabi. Ó, eu também tenho essas aqui, ó. Valeu, princesa. É. Eu tenho essas daqui, ó. Toma, Daniel. Eu também tenho. Toma aqui. Valeu, Gabi. Aqui, ó, Daniel. Eu só tenho uma. Espero que ajude. Valeu. Nossa, pessoal, vocês são muito legais. Olha só quanta figurinha. Bom, agora eu acho que eu completei o meu algo, hein? Gente, eu acho que eu tive uma ideia. Agora que já tá todo mundo com as suas figurinhas, que tal a gente fazer alguns desafios usando as figurinhas? Hum? Opa! Desafio é comigo mesmo! Então, todo mundo pro pátio! Que dia feliz! É legal! Muito bem, alunos. Pra esse desafio, eu vou precisar de três participantes. E aí, quem vem? Eu, professor! Eu também! Me too! Então, meninas, esse desafio é o seguinte. Vocês vão ter que montar uma pirâmide com as figurinhas. Quem conseguir montar sem derrubar, primeiro ganha, obviamente. Vamos lá? Preparadas? Preparadas! Eu vou marcar aqui no meu celular. Três, dois, um... Valendo! Vamos lá! Gente, como faz isso? Vamos lá, caiu, faz de novo. Para não, não para não. Como faz isso, gente? Gente, não tá dando. Isso, Raíssa. Ai, eu derrubei! Elas vão derrubar a minha. Vou dar um sopro aí forte, que nem um louco mau. Nem tem. Raíssa, vai lá, Raíssa. Tá quase, hein? Você tá dando banho na Gabi e na Camila, hein? Não vale sobrar, não, hein, gente? Não vale sobrar, não, hein, gente? É, deixa... Ai, olha só, o sopro caiu. Ó, protegendo a minha. Pera aí, o marcanteionário tá aqui. Deixa, Gabi, deixa, volta. Você vai perder, hein? Ó, vou prolongar o tempo. Bora. Isso, vai, Raíssa, vai. Não pode, eu não tô conseguindo. Ai, vamos derrubar o da Raíssa. Não, não, não. Não pode, não. Vamos lá. Tô brincando. Cadê o espírito de... Eu levo a sério o esporte. Ó, tá vindo aqui o sopro, hein, gente? Não, pode deixar, tô protegendo aqui. Gente, sério, aqui eu tô sentindo o vento. Bora, Raíssa, bora. Bora, Neymar, bora. Bora, Raíssa. Na última, Raíssa. Vamos lá, Camila comilona, quero ver. Eu não sou comilona. Amiga, eu tô tentando te ajudar, cara. Ai, você tentou me ajudar e me deixou cair. Ah, garota, não me culpa pelos seus fracassos, não. Cala a boca. Eu, hein. Quietinho, Zé, hein. Que isso? O Daniel, ela soprou. Daniel, eu não vou deixar tu participar da próxima prova, hein. Ai, vai logo, Raíssa. Bora, vou aumentar o tempo de você. Eu tentei, né? Não é pra soprar daí, não, hein. O que você tá fazendo, Gabi? Imagina, mas isso aí é um castelo, isso aí. Gabi, como é que você vai juntar, Gabi? Eu não falei que eu vou fazer uma... Eu falei, o quê? Torre, castelo? Uma pirâmide. Uma pirâmide. Vocês ficam falando, fale bem ou fale mal, mas... Então, agora só duas aqui em cima, acabou. É uma pirâmide. Ah, não, mentira. Você mandou fazer mais? Você achou que era uma casa de luxo? Sim. Ali, ó. Falta pra Gabi! Falta pra Gabi, né? Ele tirou. Acabou ainda. Ô, Gabi, eu pensei que tu ia conseguir agora. Não ri não, Gabi. Falta só a torre da pirâmide. Eita, Gabi! Não, mas ela conseguiu, conseguiu. Vai, Gabi! Mesmo soprando, aí o povo soprando. Você conseguiu. Eles tentam me derrubar. Fez a pirâmide. Vamos pra próxima partida. Muito bem, muito bem. Olha, tá ficando cada vez mais difícil, hein? Vocês viram aí, ó? A disputa entre a Raíssa, a Gabi, a Camila foi bem disputada, hein? Olha, ficou ali bem difícil. Mas a Gabi saiu vencedora. Parabéns, Gabi. Salve de palmas para a Gabi. Daniel atrapalhou muito as meninas. Senhor Daniel, por isso eu vou chamá-lo pra cá. Venha, venha, venha. Quero ver se você é bom. Ficou atrapalhando as outras? Quero ver se você vai ganhar essa agora. Eu vou. E eu, como eu vou precisar de uma dupla, eu vou precisar de que mais uma pessoa se candidate. Quem vai se candidatar? Camila, Camila. Camila já foi, Daniel. Camila já foi. Você ainda ficou atrapalhando. Ah, eu, professor? Pode vir. Muito bem, Amanda. Bom desafio é o seguinte, vocês terão que encontrar três dessas seis figurinhas aqui. Visualizem bem. Junto com esse montão de figurinhas que está em cima da mesa. Tá bom? Eu vou colocar essas seis figurinhas aqui nesse montante aqui de figurinhas na mesa. Vocês vão ter que achar três dessas seis. Tá. Terão só 30 segundos, hein? Um de cada vez. Tá bom? Tá bem. Quem vai ser o primeiro? Pode ser você, a banda, primeiro. Tudo bem. Vira de costas, isso. Muito bem, muito bem. Não, também não exagera, né, Daniel? Tu quer que eu faça isso com você, quando for a sua vez? Quero, pra ficar mais difícil. Vai, professor. Então tá bom. Vai ficar bem mais difícil. É, tem que ficar mais emocionante. Tá bom, tá bom, Daniel, tá bom, tá bom. Então vai ficar muito difícil, tem só 30 segundos. Muito bem, Amanda, pode virar. Eu vou marcar o seu tempo, serão só 30 segundos, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Pode ficar aqui no meio, vou ficar aqui no cantinho. É, cadê, cadê? Tá aqui. Um, dois, três e pode ir? Pode. Vai, valendo. Achei uma. Opa, faltam duas. Ai, senhor. 23, 22. Ai, é muito difícil, é muita coisa. É, o Daniel, hein, que fez eu botar assim por debaixo das outras. Não, não é. Você lembra dos jogadores, né? Lembro, mas é muito difícil. 11 segundos. Ai, não tem como. Ali, eu tô vendo, eu tô vendo. Você já passou. Ah, mas eu não tô vendo, não. Calma, Amanda, você ainda tem dois, um. Acabou o tempo. Ah, droga, achei depois. Acabou o tempo. Amanda, você infelizmente conseguiu só uma. Mas, calma, porque ainda agora é a vez do Daniel, talvez ele não consiga nenhuma. E aí você passa na frente dele, você ganha. Vamos lá, Daniel? Deixa eu pegar as figurinhas novamente. Tinha uma aqui que eu quase achei. Que ótimo, me ajudem, me ajudem. Vamos achar as outras. Eu sou embaralhada de novo. Ah, boa. Ai, tinha uma aqui também. Não, vamos dar uma embaralhada que ele já pode dar, né? É, o Daniel, você sabe como é, né? Ele rouba a Amanda. Amanda, é. Vamos lá, vamos lá. Eu não roubo nada. Aham, nadinha, né? Nem soprou ali quando foi a vez das meninas, você não soprou, né? Prova, prova que fui eu. É, tá bom, né, Amanda? Ah, não tá bom nada. Vamos espalhar um pouquinho. Tá bom sim, estão dificultando pra mim. Tem que torcer pra não conseguir achar nenhuma, hein? Pode virar, Daniel. Quando você estiver preparado, eu começo a marcar. Preparado. Um, dois, três e foi! Apenas três daquela e seis, hein, Daniel? Vamos lá. Você lembra dos jogadores? Lembro. Ah, ótimo. Então vamos lá, vamos achar. É, Amanda, olha. É, você tem chance, hein? Só faltam 15 segundos. É, eu acho que não vai achar nenhuma. E você vai sair vitoriosa. Vamos lá, Danielzito. Vocês foram atrapalhando as meninas, Danielzinho. Vocês tiraram as figurinhas, né? Vocês tiraram as figurinhas, né? Peraí, peraí, opa, cadê, cadê? Acabou o tempo! E não é, não é? Não é, não é? Eu achei que era, não é, não é, não é? Muito bem. E a vencedora foi Amanda. Amanda, Amanda que encontrou a figurinha do Cristiano Ronaldo. Parabéns, Amanda. Obrigada. Meu Deus, parabéns. Vocês já podem sentar, por favor. Obrigada. Que agora a gente vai continuar com os desafios. Valeu. Ah, Daniel. Daniel, é pro meu álbum. Daniel, eu vi, hein? Eu vi, eu vi você pegando. Tem essa não, hein? Devolve a figurinha. Já se viu? Ainda pegou uma, duas, três, quatro, cinco figurinhas. Bom, gente, como a gente tá falando de figurinhas, nada melhor do que o bom e velho jogo de bafo, não é mesmo? Venham, meninos! Bora! Vou jogar bafo, vou jogar bafo. Não, esse tipo de bafo... Gabriel, não é isso? Vocês sabem jogar bafo, não sabem? Sim. Então é isso, mais ou menos. Quem levar todas as figurinhas, ganha. É simples assim. Quase aqui. Nove. Dez. Dez. É, dez. Vamos tentar rapelar. Bora. Claro, vamos rapelar. Vamos rapelar. E aí? Aham, aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham, 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 aham. Casei uma dourada, hein? Ih, vou caçar. E aí, então, o Pepe. Eu adoro o Pepe. Eu vou só seguir o que vocês estão fazendo. Vamos botar uma. Bora, bora, gente. Vamos lá. Vai. Tá fraco, tá fraco. Ele fez assim, mas a gente tem que fazer isso. Vai lá, Gabriel. Vai aí. É, tá fraco, Gabriel. Vai lá. Rafael. Vai logo, Rafael. Bora, Rafael. Vocês estão muito fracos. Isso aqui é isso. Boa. Aí eu continuo, né? Não. Aí, vai. Vai o próximo. Boa, Daniel. Só o meu vírus também. Vamos lá, vamos lá. Casei de novo uma dourada. Vou casar... Uma dourada também. Vai, douradinha da Inglaterra. Que era? Vou botar Cristiano Ronaldo. Vai rodar. Vamos ver se vai dar sorte. Vamos lá. É o... É o Daniel. Abel? Não sei, não sei. Daniel, vamos por ordem. Olha isso. Opa, o Cristiano Ronaldo já é meu. Pegou o Cris. Vamos lá. Aê, pegou a dourada. Aê, pegou a dourada. Aê, pegou a dourada. Ah, não, sou eu. Não, é você. Tá na hora. É bafo, não pode grudar a mão, não. Boa, Daniel. Vinha. Próxima rodada, vamos lá. Eu tô aqui porque eu não tinha o que fazer. Eu vim pra cá. Vou colocar duas agora. Agora você, duas. E Charleson. Duas, duas. E Kantê. Eu vou botar o Robert Lewandowski. Bom, jogador. Bota o Nimaí, bota o Nimaí. Não, não. Bota o Mbappé pra jogar. Não, não. Bom. Ficou muito pesado, né? Tá um atrás de uma, hein? Tá difícil, tá difícil. Vai lá, concentração. Tá tirando o peso? Ah, vai lá. Deu uma amadadinha. Aê! Vai, deu uma sacolejada. Tá indo, tá indo. Só voa, mas não vira. Que isso? Aê! Sim, mano! Bora, bora. Isso caiu no chão. Você sabe disso, né? Isso caiu no chão. Você sabe disso, né? Vai lá, Gabriel. Ah, legal. Aê! 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 Velho Nosorque. Velho Nosorque. Velho Nosorque. Faz uma persistência. Vira logo, essa aí. É difícil essa. Aê! Doogê. Vai, suave! Aê, Daniel! Vai lá, Rafael! Vai lá! Daniel, Gabriel! Daniel! Aê, Gabriel! Casimiro do Brasil, hein! Quero ver! Fátio, jovem promessa espanhola! Pode agarrar! Legal! Vai! Cato! Aê, Daniel! Ele dobrou! Dobrando o que, cara? Vai, vai! Aê! Tinha do Brasil! Bora, 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 gente! Dourada! Coloquei uma dourada! Gabriel Jesus! Os dourados também! Na ordem, na ordem! Ele começar sempre dá privilégio pra ele, né, mãe? Por quê? Bora lá, vai! É na ordem, gente! A gente tá fazendo a ordem! Vamo lá! O que é isso? Ó! Ó! Caraca, Gabriel Jesus é meu, hein! Sou eu de novo! Figurinha não sai daí! Nossa! Tá grudado, hein! Colou na mesa! Gostei dessa técnica aqui, ó! Vai lá, vai lá! Eu gostei desse... Dança dos cinges aqui que você fez! Minha! Aê! Bora, bora, gente! Vai, vai, vai! Senegal! Dourada! Tá! Senegal! Brasileiro! Ahn... Não tô... Ah, esse daqui... Grécia! Grécia? É Grécia! Bota ali! Eu sei lá! Vai, é Grécia! Não é Grécia, não, cara! É Sérvia! É Sérvia! É isso que eu queria dizer! Ai, vovô! O senhor está terrível hoje! Pode juntar? Pode juntar? Como se fosse mudar alguma coisa pra mim, mas... Ó, ó o golfinho! É isso, rapaz! Não, acho que é o golfinho! É isso, rapaz! Não, acho que é o golfinho! Não funcionou nessa vez! Não! Tenta o boto na próxima! Tenta o boto na próxima! Aê! 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 Alwin, Croácia Dourada, Senegal Dourado, Richarlison, fica! Camarões, Pepe e México Dourado! Alwin! Ai, o Pepe! Alwin! Gabriel Jesus, Cristiano Ronaldo, Edson Cavani... Vem pro fogão! Luiz Soares... Cinco! Vinícius Júnior... São cinco! Só jogador bom, hein? Benzema, põe o Benzema! Põe o Benzema! Cadê? Põe, põe o Benzema! Boa! Vou de Casemiro, Neymar Júnior... Põe o Benzema! Quantas eu botei mesmo? Nem sei mais! Vai, vai, vai! Põe, põe! Põe, põe! Sterling... Podemos começar? Pode, deve! Vamo, vamo! Bora, gente! Bora! Ele que vai começar de novo! É! Não, vai fazer o contrário, então! Estão reclamantando? Começa pelo Rafael! Ó, eu estou aqui no meio... Você já está no primeiro! Op! 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 Pro flow! Boa essa dança, hein? Não, você! É, agora aí! Boa! Vem! Ai, Neymar! É! Boa! Casa é minha! Boa, gostei dessa dança! Vai lá, Rafael! Como é que é? Gabriel! Gabriel! Aê! Aê! Chuva de fraca! Que cais sem parar! É o Daniel! 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 Ah, Rafael! Tossa! Hum! Levantou, mano! Tremeu! Tremeu! Tremeu mesmo! Tremeu! 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 Aê! Boa! Ó! Ó! Bom filho e a casa torta! A casa torta! Vamos lá, Gabriel! Ê! 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 E acabou a partida! Vamos ver agora quem saiu vitorioso nessa prova! Com licença, com licença! Gabriel, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez figurinhas! Eu acho que foi o Rafael! Eu acho que o Rafael tem grandes chances de ser vencedor! Um, dois, três, quatro, cinco figurinhas! Vamos ver! Você pegou cinco figurinhas! Cinco, dez, quinze figurinhas! E o vencedor é o Gabriel! É o que falou no começo da partida que não era bom de bapho, hein? Você arrasou! Eu quis enganar todo mundo! Você enganou todo mundo, Gabriel! Você esconde o jogo! Mas o Neymar vale por vinte e cinco figurinhas! Não tem nada disso! Não tem nada disso! Não tem nada disso! Rafael! Eu falei a quantidade! Fica aí! 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 Muito bem, meninas! O próximo desafio é o jogo da memória! Vocês sabem como é o jogo da memória, né? Sim! Então é isso! Vou dar dez segundinhos! Vocês vão aqui visualizar as figurinhas, os seus pares, depois vocês vão virar de costas, eu vou virá-las, e aí vocês começam o jogo, sabe como funciona? Uma de cada vez, quando faz o parzinho, tem direito a mais uma vez, tá bom? Tá bom! Ganha, obviamente, quem resolver em menor tempo, tá bom? Certo! Beleza! Então vamos lá! Dez segundinhos, hein? Mas tem... Ah, tá! Tem dois caras iguais! Gente, mas eles são muito perdidos, todos eles! Gente, vai ser impossível! Tá, vamos lá! Impossível! Hum... Criei uma logística aqui! Podemos esperar? É, tem que criar alguma coisa que identifique, entendeu? Entendi! Vai pela cor da camisa, aí depois da cor da camisa... Mas vai estar de costas! Não, mas aí ó, vê o que tem barba, o que não tem barba, o que tem o cabelo raspadinho, o que tem o cabelo maior, e assim vocês vão indo, entendeu? Tem que... Ok! É memória fotográfica, gente! Ok! Então mirem de costas, eu vou virar as figurinhas... Ah, tá! Vocês querem ajudar? Ótimo! Vamos lá! Todo mundo virando as figurinhas, bora! Gente, esquece! Isso vai ser impossível! Não, não é impossível! A gente consegue! Camila! A gente consegue! Vocês conseguem decorar a matéria pra prova, porque vocês não vão decorar figurinhas? É, a gente consegue! Não é? Só nota 10! Por que você tá rindo, Gabi? É porque a Raíssa sempre quase reprova! Ih! E você tira 10, né? Eu não tiro 10, eu tiro 8! Acabou! Parou, 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 parou! Foco no jogo! Pode ser! Pode ser! Vamos fazer na ordem, entendeu? Tá! Essa ordem! Dá maior! 1, 2, 3, valendo! Uou! Olha! A princesa tem uma boa memória, hein, princesa! Ai, quem acertou pode? Vai, mais uma vez! Tem mais uma chance! Um cérebro desse tamanho! Tomara que ela não tenha decorado mesmo que o mesmo! Nesse tamanhozinho aqui! Ó, meninas! Bora! Vai, vai! Nem cabelo tem mais! Ó, o objetivo do jogo é pra saber se vocês têm foco! Vai, princesa! Vai, princesa! Vai! Vai, princesa! Ela vai de novo, porque ela acertou! Ela acertou, ela vai de novo! Entendi! Ela já é devagar! Se ficar escorrendo... Não! Deixa com a menina trabalhar aqui! Vai, vamos lá! Que eu já tô mais quente na memória! Vamos lá! Ó, não perde os teus pares! Dá uma perdida quando olha assim, é um monte! Ai, é! No começo é mais difícil, obviamente! É! Mas depois vai diminuindo, vai ficando mais fácil! São muitas uma do lado da outra! É que... Ai! Ai! Eu também! Gabi tem direito a mais uma vez, por favor, Gabi! Outro que eu decorei! Eu escolhi um monte, a gente escolheu o mesmo! Como assim? Porque era o único com cabeça laranja, assim! Ah, não! Já errei! Não, vai! A gente vai dar sorte! É, eu vou dar sorte! Ah, não deu! Ah, então sou eu, galera! Ah, eu decorei uma! Ah, Camila, por favor! Gente, nem sei se eu decorei! Acho que é! Ah, é! Camila também tem uma boa memória, olha! Vai mais uma vez, Camila! Eu também tinha! É! Não acredito! Vai mais uma vez, Camila! Agora eu não lembro mais de nada! Não! Eu não sei! Calma! Vai na sorte! Não! Não! Mas olha, foi parecida! Mais uma cor de camisa! Vai! Os dois que eu tinha escolhido, uma Camila tirou, outra Gabi tirou! Agora... Amanda! Agora ferrou! Bora, Amanda, bora! A vida cobra! Não tem jeito! Camiseta, xadrez... Cara, eu tinha decorado esse, eu não lembro mais! Olha que todas acertaram para a raiz! Isso tá difícil! Por que você tá me chutando? Você tá pisando no meu celular! Consertação, consertação, Amanda! Não foi dessa vez! Bora, Raíssa! Ih, Raíssão! Raíssa! Por que você quis... Ai, eu errei! Vai! A Raíssa, em vez, foi a única que não acertou de primeira! Por que roubaram todas as minhas? Por favor, princesa! A gente não lembra mais nenhuma! É, gente! Agora é na sorte! Olha! Tinha um amarelo por aqui, assim, ó! Aqui, nessa área! Na mesa! Tu é boa de ser sentido, irmão! Não foi dessa vez! É! Vamos lá, vamos lá! Gabi! Olha lá, Gabi! Foi esse! Foi esse! Então, ó! Bora, Gabi! Cadê? Eu abri esse da última vez! Ah, eu acho que era esse! Você devia ter confiado mais no seu sentido! Ai, Camila! Nossa! Que fácil ideia! Peraí! Deixa eu ver esse! Ah, não, não! Agora tá difícil, gente! É, tá muito difícil! Ah! Nossa! Não acredito! Gente, vamos ficar aqui por uns meses! A Raíssa! Opa! Opa! Ei! Raíssa! Primeira dupla da Raíssa! Foi! Vamos lá! Mais uma vez, Raíssa! Ih! Só decorou um, né? Todo mundo, né? Todo mundo decorou, tipo, um certinho! Ih, boy! Não sei! É Bélgica! Vamos lá! Oh, não! Não! Vamos ali! Viram, né? Uma dica! Presta atenção no que as outras tiram também, hein! Sim, sim! Vocês vão decorando! Não é! Tem que ser! Quem é agora? Agora é a Princesa! É porque você mexeu! Ela mexeu! Ai, que pena! Só que agora eu não lembro qual é que você tirou! Que pena! Vai na tua intuição, que tu é boa intuição, hein! Que triste! Ai, Pedro, você adora essa! Ai, tem pra ela de uma beijada! Não! Gabi! Gabi! Não! Gente, muito! Meu Deus! Ai, meu Deus! Não, amiga! Pra cá, pra cá! Vocês estão insistindo no Nicolás! Pra cá, pra cá! Não é tão lá embaixo! Claro, você não vai... Tá falando sério! Te ajuda não! Hum! Acho que é! Vai lá, Amanda! Todo mundo na hora! Achou! Adracil! É Adracil mesmo! É Adracil! Vai lá, mais uma vez, Amanda! Peraí! Era esse? Hum... Não! É... Tá feliz aí, né, Raíssa? Nossa, não! Quer ir no banheiro, Raíssa? Vai logo! Vamos lá! Não, foi! Vamos lá, Raíssa! Ai, peraí de novo! Aísa sabe! Aísa sabe! Opa! Acertou! Raíssa tem mais uma chance! Vamos lá! Mais uma chance, Raíssa! Ih! Ih! Hum! Esse nem saiu, eu acho! Esse nem saiu, eu acho! Hum! 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 Já veio sim! O de amarelo! Não, esse tá perto! Esse tá perto, hein! Não, mas foi o mesmo! Acho que é o mesmo! Ah, é o mesmo! É o mesmo! Onde está o parra dele? Não sei, tem que virar pra satinata! Não viu! Eu não faço ideia! Então vai na sua! Amiga, chuta! Vai no sexto sentido! Ah! Não foi dessa vez! Vamos lá! Eu não sei mais o que fazer! É só virar figurinha, Gabi! Ah! É fácil! Espera aí! Isso aqui é Equador e Suíça, tá bom! É, já é pertinho! Vai, Camila! Parou, hein! É, ó! Isso aqui tá errado, hein! Vai, vai, vai! Parou, hein! Oh! Espanha! Ai, Amanda é boa! Espanha! Ah! Nossa, tem duas camisas amarelas! Ah! Não creio! Ok! Depois de um hiato imenso, Raissa conseguiu mais uma dupla! 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 Ai, que nervoso! Esse cara aqui eu já vi! Ah! Não creio! Não, princesa, vai! Acerte aqui mesmo! Ah! Como é que eu ia dizer isso, princesa? Tava no baixo, princesa! Não conta! Ai, não! Ah, tá bom! Mentira que eu nem tenho certeza! Só pra confundir! Vai, princesa! Vai que a minha festa chegou! Você não sabe! Vai, ajuda! Ai, agora a gente vai precisar! A gente só abriu a turista uma vez! Ah! Não foi dessa vez! Tá, posso ir? Vai, Gabi! Bobona! Ah! Parabéns! É, agora... Mais uma vez, Gabi? Hum! Esse já saiu! É que esse aqui era franco também, mas eu acho que não é o mesmo cara! E eu mereço! Gente! Surtuda! Surtuda não! Memória! Mais uma chance! Agora tá ficando fácil, gente! Agora tá bem mais fácil! Não, tá não! Todas já foram viradas! Não! Não? Acho que não! É! É! Não! Não acredito! Não, não é o mesmo, eu acho! Cara, eu acho que... Vai lá, Camila! Não é, ó! Não é o mesmo, viu? Não, não, mas... Camila! Agora, mais uma vez, Camila! Agora, mais uma vez, Camila! Esse já saiu! Já! Não, acho que esse é o que a gente pareceu! Esse é o parecido! Esse é o parecido! Esse é o parecido, mas a outra carta dele saiu! Não! Tá me mandando vir! Se tu não acertar agora, eu acerto! Vamos lá! É! Eu não lembro! Esse aqui tá por aqui! A intuição me deu! Vocês viram, né? Tá por aqui! Meu! Tcharam! Agora tu vai ser! Tcharam! Porra, isso aproveita! Isso aqui, ó! Isso aqui tá móvel! Aaaaaah! Não creio! Ai! Ai! Eu vim agora! Eu vim agora! Agora, agora, agora! Tá por aqui! Eu tô sentindo! Alguém me ajuda! Eu vim agora! Esse aqui! Vocês não me ajudaram na minha! Tá por aqui que eu tô sentindo! Eu tô sentindo! Caraca! Eu tô focada olhando pro meu! Posso ir? Posso ir? Pode! Não! Não acredito! Que isso, Gabi! Não acredito! Eu tava achando que era outro! Ai! Demora muito até chegar com essa vez de novo! Não! Não pode? Não foi dessa vez! Bora, Camila! Camila vai ser fraca também nesse momento! Ai, não! Camila! Tá por aqui! Acabaram de virar, Camila! Olha a princesa! Camila não viu! Não! Não é! Não! Não é! Ai, ai, ai! Eu quero ir! Eu quero ir! Agora tu sabe de tarefa seu! Não! Agora ela vai! Perdeu! Gente! Não acredito! Todo mundo tá errado! Vai! Vai de novo! Isso é coisa de gente piradinha! Eu sou míope! Ai, ai, ai fica difícil! Ai, realmente! Ai, fica difícil! Ai, fica difícil! Ai! Na moral, olha o que eles tinham virado em gesta! Vai, princesa! Ai, não lembro mais de nada! Não lembro mais de nada! Princesa! Aqueles que estão por aqui! Ai! É! Por que que tu virou de novo? É! Por que tu virou de novo? Por que vocês mandaram aí de novo? Não! Vai! 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 Vai de novo. O professor tá roubando a praia. Que roubando? Eu tô aqui de olho, eu tô vendo tudo. Hum, interessante. Carequinha. Vai, dá pra gravar. Nunca vi. Depois do respiradão, acho que mudou muita coisa também. Ah, minha filha. Dei mole, dei mole. Bom dia, nada. Amanda, vai de novo, Amanda. E agora? Rápido? Esse aí eu nunca vi. Não, foi dessa vez. Raíssa. Eu achei que ele era o outro. Esse aí eu já vi a cara dele. Bora, Raíssa. Não. Vai, princesinha. A princesa agora vai acertar, quer ver? Ai, princesa! Não, Bra! Não! Ai, não! Vai embora, vai embora. Não. Esse até eu sei onde tá. Eu não lembro. Eu lembro. Gabi, acertou! Vai, Gabi. Vai, Gabi. Pensa, Gabi. Confia no teu sem sentido. Ai! Ai! Vai pegar de qualquer jeito. Vai de novo, Camila. Não, é Camila agora. Eu sei. Vai, Camila. Vai, Camila. Já fiz. Já saiu. Já. É. Não, discursividade. É, né? Agora a Amanda vai conseguir. Ah! Pelo menos, ó. Do like. Mais uma. Vai de novo, Amar. Ir. Ir. Eu acho que é vis... Eu não sei. Eu tô sentindo mais tempo. Acho que é... É vis... Nossa. Raíssa! 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 Ah, garota! E esse? Gente, eu não sei. Eu tinha tirado há muito tempo. Vai lá, Raíssa. Ta-ra-ra! Ta-ra-ra-ra! Olha só. Olha na prova. Ela vai varrer a mesa. Quer ver? Ih! 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 O quê? Isso é profissa mesmo. Aí. Hum! Esse é extremamente aí na mesa. Não, não. Não, não. Ele é... A gente dobra ele toda hora. Olha lá, princesa. Gente, esse... Esse... Esse careca... Caraca! Vai, princesa. Ai, eu não aguento mais esse aqui. Esse aí? Toda hora. Só para atrapalhar. Gabi vai ser... Ah! Gabi! Bora, Gabi! Bora! Bora! Agora ela vai limpar tudo. Quer ver? Cara, não sei lá. Não lembro desse. Amiga, deixa no lugar. Não sei onde tá. Tô linda, tô linda. Não fala. Essa até eu sei. O professor tem a memória. Ah, boa, Camila! Nossa, do ladinho. Nossa, esse cara eu vejo toda hora. Gente, aquele ali. Gente, você tira uma linha de tirar essa aqui? É. Esse eu não sei, gente. Esse é famoso. Vê a figurinha mais inteira que tiver aí. Quase. Nossa, eu não acredito. É vizinho. Ah, não é... É que tiraram a tua vida. Vai, princesa. Vai que é tua. É tua, amiga. É tua. Nossa, princesa. Ah, princesa. Não, professor! Ai, professor, não falei nada. Não falei nada. Agora ficou mole. Agora ficou fácil. Gabi. Isso. Ali, né, Gabi? Não fala. Não, não, não. Não, não, não. Não vou mais brincar. Mas até o povo de casa já sabia que era grande. Não, não. Não vale isso, assim, pô. Ai, cara. Barreu da mesa. Agora, vai, vai. Quer ver? Isso aí eu não conhecia, não. Ai, ai, ai. Agora tá achando. Podemos organizar assim, agora? Irmão gêmulo. Eu não sei. Também não. Agora tá fácil. Eu sei. É, agora tá fácil, né? Vai, Camila. Não vai chegar até mim. É porque mexeram na mesa. Ih, só... Eu vou com seis? Aí, agora pronto. Vai levar todas. É, agora vai. Ai, garota. Ai, que difícil. Vamos ver quem foi a vencedora. Conta, hein. Conta os pares. Conta o primeiro par. Dois pares. Só dois pares. Princesa, que decepção. Eu sei, eu sei. Os meus foram. Um, dois. Olha o Amanda. Três. Também consegui o oito. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pares. Ih, eu empatei com a Amanda. Eu sim. Quatro. Oito. Oito, oito. Cinco. Cinco. Então, estão empatadas aqui. Amanda. Beleza. Meu Deus, parabéns. Vocês vão vir. Parte. Fica com a gente, as figurinhas? Não. Ah, já. Não tem hora. Pode devolver. Eu vou rodar. Amanda. A minha figurinha. Gabi, a minha figurinha. Gabi, passa aqui. Gabi. Muito bem, alunos. Essa foi a nossa aula de hoje. Vocês gostaram? Até que eu gostei. Mas eu quero revanche na pirâmide, tá? Ah, Raíssa. Mas sorte da próxima vez, né? Honey. Eu achei muito divertido, professor. É. Eu nunca poderia imaginar que existem várias formas de se brincar com as figurinhas do álbum da copa. Que bom que gostaram. Quem sabe amanhã brincamos mais. Aí, ó. Liberados. Vem, Camila. Ô, Rafael. Olha pra cima, garoto. Pode levar aí. Você assistiu Lucas Tum. Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho. Tchau, tchau. Tchau.